Aí eu fiz um curso com a Paula Torres aqui em São Paulo, de dois meses, de muralismo. Nossa, e foi demais, assim, porque daí eu vi... Mas já começou... Nossa, aí abriu o mundo, assim, porque daí eu vi artistas que trabalhavam com isso. E aí eu virei nerd, porque eu comecei a estudar muito sobre essa área. Mas em paralelo, né? É, nessa época foi em paralelo, porque daí eu me formei, e aí eu trabalhava, porque eu trabalhava numa empresa de arquitetura de interiores e design de móveis. E eles me davam muita liberdade, assim, de criação. Então eu criava umas linhas de móveis, assim, que eu desenvolvia, e aí fazia desenhos também. Fiz uma linha com os meus próprios desenhos. Que legal. E aí, nessa mesma época, eu estava me desenvolvendo nessa parte, antes de fazer o curso com a Paula Torres.